Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio aqui de The Sims 2 Vida na Fazenda E vamos lá gente, vamos aplicar as diquinhas de vocês, tá? Dos comentários, vamos ver se a gente consegue reformar essa casa Gente, a gente tá com um dinheirinho, mas dinheiro não dá, então vamos se dedicar no episódio de hoje As vontades e a conseguir dinheiro, que são duas coisas que a gente precisa dos sims, então não sei se vai dar certo Mas vamos pelo menos tentar, né? E é isso, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos! Pronto gente, a menina tá toda brilhosa, vocês falaram pra eu não desperdiçar essa mamadeira, né? E eu já desperdicei, foi tudo gente, essa mamadeira é tudo, tá? Então, não vou desperdiçar mais, só quando ela estiver aprendendo a fazer alguma coisa, né? A falar, a andar, etc, totopão Eu não sei se é aqui, ah não, vou cancelar aqui gente, não, não mulher, bota ela aí Vamos fazer o seguinte, vamos ver se ela desenvolve alguma coisa mais rápido, né? Carregar a Judite, pega aí a Judite Não, tu não, cara! Tá, tem nada não, vem pra cá então, traz, coloca a Judite aqui Vem ensinar ela a andar ou a falar, né? É porque ela tá no meio, a mulher, gente, ó Eu acho que a mulher tá esperando ele sair, ó Pera aí, calma, calma que dá certo, gente Conversando dá certo, pronto, ó Aí agora tu traz ela bem pra cá Ih, não dá não Não, não bota no berço Ai, gente, é difícil ensinar a Judite a falar, vai Ensina a menina a falar Nossa, gente, é complicado, tá? É complicada a situação Ensinar a Judite a falar Ensinar a Judite a andar Pronto Homem, sai daqui, sai, sai imediatamente Bom, vamos fazer o seguinte, gente Vamos procurar tesouros, tá? Vamos procurar algumas coisas pra gente vender Sabe? Porque aí a gente vai conseguir dinheiro pra reformar a casa, gente Eu acho que o meu foco mesmo vai ser reformar a casa Não vou vender esse aqui, não Vou vender essas pedras que ele conseguiu Vou vender esse aqui, esse aqui E o mapa dos três lagos vai ficar aqui, tá, gente? Não vou mexer no mapa dos três lagos, tá certo? Ela não tem nada no inventário dela E é isso, gente Daqui a pouco a gente foca nas vontades, tá bom? Meu Deus Deixa essa menina no chão Tá ficando igual o The Sims 4, é? Eu não acredito que tá ficando igual o The Sims 4, não Não acredito Bom, vamos lá, gente Vamos já cavar buraco Tá? Procurar tesouro Nem que seja na chuva, gente Eu preciso de dinheiro Pior que já já ele vai parar, gente, ó Ele vai se mijar Muito provavelmente Eu preciso de dinheiro Não tem pra onde correr Não tem o que fazer, gente A gente precisa de dinheiro Ó, achou outro mapa Esse é o mapa É em Ilha Tiwiki Pronto Ai, que droga Tapar buraco Vai tapar Vamos fazer o seguinte, gente Vamos cuidar dele logo Não é não? Vamos cuidar dele logo Mulher, ensina a menina A fazer as coisas Não dá não, gente Ai, desisto Desisto Que coisa difícil Complicada Caraca Vai lá se cuidar Vai Isso Se cuida aí logo Eita, chuvona Viu? Caraca Quem é que tá aqui? Ó, deixou o ursinho ali no meio do terreiro Tudo pronto Tá tudo limpo Vou ver de você amanhã No lojo tá tudo limpo Tu não fez porcaria nenhuma A gente teve que fazer tudo antes de tu chegar Tudo antes de tu chegar Bora Se cuida, cara Se cuida Isso Vocês falaram Que pra ela ter gêmeos É só fazer coisas com queijo Então pronto, gente Ó A gente já vai começar a fazer refeições com queijo Servir almoço Opa Não Almoçar Sanduíche de queijo grelhado Pronto, gente Já só vai comer isso agora Tá? Só sanduíche de queijo grelhado E tudo mais de queijo Procurar tesouro Vem de novo, cara Vem que eu tô focado Eu tô focado Anda Vai lá Tá com medo da água, é? Tá com medo da água? Anda, desenrola aí Deixa eu colocar ele pra procurar Várias vezes, tá, gente? Várias vezes Até a gente encontrar um tesouro Ou não Ai, que chatice Deixa eu trazer ele mais pra cá, ó Eita, gente Tá precisando cuidar aqui, né, ó E eu só vacilando Tá Procurar tesouro Deixa ela comer Eu coloco ela pra cuidar um pouquinho, né, gente? Ai, pegou a menina Tu comeu? Não comeu Ou comeu? Comeu ou não comeu? Acho que comeu Tá, daqui a pouco ela vai comer de novo, gente Mais queijo, tá? Mais queijo grelhado Cadê tu? Tá aqui no buraco, gente Isso Ai, procurar tesouro Procurar tesouro Procurar tesouro Procurar tesouro Procurar tesouro Tá, ela tem Olha, gente Tem uns vagalume aqui É? É vagalume? Não Eu vi alguma coisa brilhando ali Deixa eu acelerar, gente Ó, encontrou uma pedra Deixa eu ver o que mais Outra pedra Outro mapa Aqui é da vila Taquemizu Deixa eu ver Opa Um negócio aí, né Que a gente pode conseguir um dinheirinho Querendo ou não Vamos procurar mais tesouro, gente Vamos procurar mais Outra pedra E deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui Que eu tô acelerando, né, gente E quando a gente acelera A gente perde o controle, né Total do jogo Ó, a menina tá até bem, né Ó Tá bem Opa Tá andando, gente Ó Cresceu A menina cresceu A menina hoje já cresceu Ai, meu Deus Um erro, gente Apareceu aqui Ai, eu não acredito, não Que eu vou perder 5 minutos de episódio Pronto, gente Ó, eu fiz assim Eu voltei pro jogo E joguei Até a parte da menina Crescer Por quê, gente Porque travou Depois que a menina cresceu Então Eu acho que Agora vai dar certo Tá Só que tudo que ele fez Cavando buraco Gente, a gente perdeu Tá bom Eu vou ter que colocar ele Pra cavar buraco Tudo de novo Eu comecei até a cavar um buraco Ele só achou um osso Vamos vender as coisas Tudo de novo aqui Tá, gente Porque eu não salvei Obviamente Tossei com o jogo do nada Deu a louca E resolveu Simplesmente Fechar O que é isso? Rex a rocha Aí tem uma galinha aqui, gente Vou vender a galinha Porque, enfim Eu não quero essas coisas, né? O que é isso? Isso aqui é Não sei o que é O que é isso? De toque Que diabo é isso? E tem o osso Que já Tem umas coisas aqui Que não aparecem, gente Olha só Então a gente vai Cavar tudo de novo Ó, a menina já tá aqui de boa Tá certo Dá pra eu trocar O cabelo da menina Deixa eu vir aqui, gente Ela já se tornou criança, né? Então eu já tenho que Aumentar o quarto Gente, eu preciso de dinheiro Se não tiver dinheiro Não vai dar certo E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar E vou colocar ela Pra cuidar dali, né? Da plantação Ó, eu posso colocar Esse aqui é Definir cabelo Pra não Casual Tá, tá, tá Acho que eu vou colocar Um cabelinho grande, né? Gente, nela Ó Ou eu coloco esse Ou esse Não Vou colocar um cabelo Assim, ó De fazendinha Né? Essa é a roupa dela Eu acho que só dá isso mesmo, né? Então aqui é para todos, né? Beleza Deixa só ela assim mesmo Ó Tá linda, menina Arrasou demais Arrasou, Juliette Aqui é o que? Contar uma piada picante Meu Deus É uma criança Ter uma V com o Logan Que já achei a V Isso aqui é o que? Aprender a andar Ah, meu amor Isso aqui eu vou tirar Porque enfim Ah, sabe, né? Fazer amizade com alguém Fazer amizade com a tua mãe Meu Deus, gente Que isso Do que que é isso? Comer um lanche Vamos pegar as sobrinhas, né? Vai lá comer alguma coisa, garota Tem lição de casa para fazer? Acho que não, né, gente? É só quando ela vai para a escola e volta Eu acho que é isso Vai comer aqui um lanchinho Tá? A tua mãe Eu já coloquei ela Nem sei se ela está grávida, gente Já coloquei ela para comer coisa com queijo Porque vai que ela está grávida Porque se ela estiver grávida Aí, né, gente? As coisas com queijo vão ajudar A ter gêmeos Tá certo? E aí Eu vou colocar ela para usar o banheiro também Depois que ela terminar ali Não, só depois que você terminar, mulher Ele vai usar logo Antes Espera aí Eu acho que ela vai esperar Não Espera aí Calma Aí, ó Ela está com desconforto abdominal Vou colocar ela para jantar Mais um queijo, gente Ó E é isso E ele Eu vou vir, ó Colocar ele para procurar mais tesouro Gente Porque a gente perdeu tudo aquilo, tá? Ainda bem que não foi muita coisa Foi só pedra O que é isso, mulher? O que tem aqui? O que é isso? Ai, tem comida aqui A menina tirou e não guardou Guardar Deixa eu ver aqui O que é isso? Será que ela comeu? Continuar a cozinhar Olha, gente Eu acho que ela não comeu Primeiro macarrão com queijo Comeu Primeiro macarrão com queijo que eu fiz Aí, ó O Loga achou uma pedra Achou osso É só pedra e osso, gente Aqui Tá? Calma, calma Calma que vai dar certo A menina Eu queria fazer ela logo se divertir De algum jeito Ela tá bem, na verdade, né? Falta só trocar a cama Porque, gente Ela vai pra escola E ela vai chegar Extremamente desconfortável Que eu sei como é que é O The Sims 2 Tá? Então, vou fazer o seguinte Eu vou apagar mesmo Será que eu apago? Vou apagar Vou apagar esse aqui também Tá? Porque aí eu vou usar esse dinheiro Pra comprar uma cama pra ela, gente Não tem condições, não Tá? É aqui mesmo Cama Aí eu vou pegar essa cama Mais baratinha, gente 300, ó É a mais barata mesmo, né? 360 É, gente Putz É a mais barata Cadê? Uma texturinha bonitinha Não tem textura bonita, não É o jeito, gente Não tem pra onde correr Pronto, garota Aqui é a sua cama, tá? Vá dormir Durma cedo Que amanhã você tem aula Tá bom? Pronto, gente Aí aqui Amanhã ela come esse daqui Pra gente não desperdiçar Logan encontrou um exemplar De a bandeja Ora Bolas Ora Bolas Tá, deixa eu colocar Pra procurar mais Tesouro Vai procurando Vai procurando Anda, anda, anda Ai, droga É um saco isso Bom Não vim mais pra cá Ai, gente Tem que cuidar aqui, gente Sério, ó Logan Já dá pra colher Colher várias espécies de berinjela Vai lá, colha E tem um já morto, gente Porque eu fiquei aqui Tentando conseguir dinheiro, né? Aí a gente vai colhendo E vai morrendo, né? Quer dizer, vai sumindo No caso Tá bom Não tem problema não Mulher, tu devia vir Ajudar ele a colher Tu tá bem até Tu tá bem Vem ajudar ele Depois cês dormem Bom que dorme a noite todinha Vem Olha aqui o cachorro A situação Gente Nossa, é sério Tá, tá Difícil aqui a situação Viu? Tá tudo sujo Não tem nada organizado Mas é isso A gente vai fazer o quê? Eita, gente Essas berinjelas Vão dar um dinheiro bom Meu Deus Vai dar um dinheiro bom Cês vão ver, gente É sério Vocês têm fé? Que eu tenho fé Tem algumas que a gente Vai ter que jogar fora, né? Tipo essas aqui, ó Vai ter que se tornar adubo Na verdade E outras que ainda não cresceram Tá, gente? Que eu plantei depois Tá certo? É isso aí Beleza Ih, não pegou as outras não Ah, tem nada não, gente Amanhã nós dá um jeito, tá? Amanhã nós dá um jeito De desenrolar esse aqui Pronto Aê! Arrasou, gente Arrasou Muito Tá com fome, né? O Pob Eita, a menina já acordou, gente Porque tem aula, né? Ela, ó Ela é independente, ó Ai, vou tirar uma fotinha assim Não Vou não Ai, vocês vão ter o spoiler Que ela cresceu, né? Então Isso aqui eu jogo fora? Não, deixa aí, né? Gente, ó Tipo Se eu conseguir 10 mil A gente até pensa Ai, dá pra fazer Uma Uma reforma Boa, tal, tal, tal Mas não dá, gente Não dá, viu? Tô falando seríssimo com vocês Ai, estragou Tá bom Aqui No The Sims 4 A gente consegue Judício tá perdendo Seu entusiasta pela natureza Onde escorna De uma hora Ok No The Sims 4 A gente com 15 mil Consegue fazer uma reforma muito boa Mas aqui não consegue, tá, gente? Não consegue Eu tô avisando logo pra vocês Que é pra não ter, né? Nenhum problema Bele Pronto Menina, tá bom Come alguma coisa É melhor tu ir já, né? Com alguma coisa no bucho Como esse aqui Pronto Ai, se der tempo Tu vem guardar Mas acho que não vai dar tempo, não Quando ele acordar Ele vem guardar Não, ele vem pegar E depois ele vem guardar Porque ela vai comer o quê? Queijo, gente, ó Servir sobremesa Tomar café da manhã E não tem queijo Não, ela só vai comer Quando tiver queijo Mesmo sem saber que ela tá grávida Né? Ai, a menina independentíssima, gente Ai, não precisa de ninguém, não Ai, o cara já acordou Caraca, hein? Foi a fome que acordou ele, gente Não joga fora ainda, não? Eita, minha filha O ônibus O ônibus escolar Tá te esperando Vai lá Anda Anda, meu amor Tchau Olha, tava aqui, gente A lição de casar Ah, não Essa aqui é a carta, né? A carta de amor lá da mulher Tchau, querida Bom dia de aula pra ti, tá? Graças a Deus Foi-se embora Graças a Deus Não vai dar trabalho Né? Cara, tu aproveita e come o dela, ó Pra não desperdiçar, né? Aí depois tu guarda Bom, ele precisa tomar um banho Ele precisa usar o banheiro O ambiente está horrível Ela vem usar logo aqui o banheiro Depois ela vai tomar um banho Depois ela vai limpar tudo E limpa aqui também Ok Ahn Plantar alguma semente Pronto, já vou fixar Porque o bebê, não sei se, né? Pegar borboletas E pegar vagalumes Deixa eu ver você Conversar sobre hobbies Dar uma festa de aniversário Não, dei a festa de aniversário Vou botar o hobby aqui Ah, o encontro é melhor, né, gente? Vocês falaram Marcar um encontro com sim Porque aí eu marco com ela No caso, né? Ai, tinha uma mosca na minha cabeça Hum 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 Entendeu? Abraçar, beijar Conversar, irritar Eu acho que é apreciar Não Chamar Chamar Abraçar Flair Tá Ai, cara, espera Espera Vai fazer outra coisa Influenciar Brincar Conversar Contar uma história Dançar Dançar Jogar Meu Deus, gente Onde é que é? Convidar Para o encontro Eu já esqueci Depois nós faz isso Espera aí, cara Espera Calma Calma, calma Que vai dar certo É porque ela está demorando Vem limpar a cozinha Vem Vem limpar a cozinha Vai lá Limpar a cozinha Mulher Não limpa Não limpa Não limpa Tu está pagando diarista A toa Tomar café da manhã Massa doce Não, gente Não tem Então Vamos fazer o seguinte Vamos plantar, né? Plantar várias berinjelas E daqui a pouco Eu vou vender a berinjela Para ver quanto Que a gente vai ficar Tá? Adubo Adubo Que estão mortos, né? Gente, infelizmente E vamos cuidar de vários aqui Que vai dar certo Esse aqui está tudo morto também, gente Ó Ai, gente Não Consigo não A gente não dá conta, né? A gente não dá conta direito Pronto Tu plantou Deu certo Aê Conversar sobre hobby Já vou, ó Fixar aqui Para a gente fazer, né? Aí, ó O cachorro também está ajudando A sujar tudo aí Eita Banho demora Demorado Banho demorado Olha aí, gente Eita, caramba Gente, eu vou salvar Vou salvar aqui, ó Porque está bugado, cara Está bugado Aí vai que feche, né? Vai que acontece alguma coisa É melhor Eu já me preveni aqui, né? Salvar logo o lote E dá tudo certo Deixa eu desligar aqui a internet Pronto Anda, anda, anda Vambora Quando demora muito, gente Assim, é Salvando alguma coisa Já fica apreensivo Já Pronto Vai lá Aê Agora sim, gente, ó Ele vai cuidar de vários Bota esse aqui como adubo Né? Que morreu Infelizmente E esses aqui também Que não tinha dado tempo Tu devia limpar aí as ervas daninhas, né? Não tem nada de jardinagem aqui pra ele Arrancar as ervas daninhas Nada, gente Nas vontades Nada, nada, nada Sabe? Aí, ó Ela que está plantando Ela que está desenrolando aí Bom, ele está com fome Esse aqui Cuidar Vamos cuidar ali Aqui já deu certo Está doente Regar vários Vamos regar aqui Pronto Tá bom, cara É só as ervas daninhas aqui mesmo Ok Pronto Agora vai cuidar ali Isso aqui, gente Vai ser tudo adubo Eu acho que nem dá mais, ó Nem dá mais adubo Eita, caramba Gente, tudo se tornou um caos Judite trouxe alguém da escola hoje Ai, meu Deus do céu Ela mandou tu trazer alguém? Ela mandou tu trazer alguém? A lição de casa, gente Que é o pior É o pior A lição de casa é tristeza, gente Tá, vamos fazer o seguinte Vamos comer aqui um lanche Uns biscoitos Né? E aí Eu vou colocar ela pra brincar um pouquinho, gente Brincar só um pouquinho Pra ela melhorar ali Porque na escola Ao invés dela melhorar, né? As coisas Não Ela fica pior Aí aqui é o quê? Fazer a lição de casa Pronto Que já é uma vontade dela, né? Ela vai vir usar aqui o banheiro Vai tomar um banho bem rápido E depois vai fazer a lição de casa, gente Sim Ela vai ter que fazer tudo isso Antes pra nada atrapalhar, gente E a diversão é o pior, tá? A diversão é o que mais atrapalha Pronto Aqui ela já se divertiu E tua mulher tá com fome Deixa eu ver aqui Jantar Jantar Macarrão com queijo Gente, eu acho que ela não tá grávida Viu? Acho que não Porque senão a gente já A gente já teria sabido, né? Aí, ó Agora a menina tá, ó A energia baixa E é assim, gente Daqui a pouco dá fome de novo Vai fazer na lição de casa Aí Deixa eu ver se ela consegue pedir ajuda A mãe dela Né? Contar uma história Gesto Ou a mãe dela Pode oferecer ajuda Encorajar Gentileza Brincadeira Peraí Gesto Não Gente, mas como é que Pedir ajuda Não sabe como Estudar Clique na lição de casa Escolha pedir ajuda Com a lição de casa Ah, tá Eu tenho que Peraí, paraí, menina Vamos ver aqui se vai dar certo Teu pai tá acordado Acorde Peraí Pedir ajuda A lição de casa Pro Logan Pronto Agora sim Pior que ela tá um pouquinho Melhor que ele, gente E ela foi dormir na cama Da menina Será que eles estão brigados, hein? Não sabemos Vai lá ajudar a menina Vai Pronto, gente A menina já vai cumprir, ó Essa Esse pedaço aqui, ó Tá Aí Pronto Terminou Aí Terminou Terminou O que é esse aqui Conversar com Fábia Olha a menina, gente Que ela trouxe Cadê Não tem como Você leva alguém pra casa Depois você fica sem interesse Na pessoa Ai É exatamente isso que aconteceu, gente Fábia Ai, ai Não Peraí Pega as sobras Vai lá Pega as sobras Olha a menina Foi dormir com a mãe dela Porque o bonito Simplesmente pegou a cama Da menina Pode ser que a menina dorme Não, vai dormir, vai Ai, Jesus Deixa eu quieto Deixa eu quieto Mulher, tu não tá com sono, não? Aí, ó A menina foi dormir com ela Dormir de pijama Pois tá Coma Telefone tocando Hora dessa, cara Coma Ai, o que você vai fazer? Vai usar o banheiro E vai dormir na cama Da tua filha Pronto A menina pediu pra dormir Com ela, gente Olha que fofurinha A menina pediu Mãe, eu dormi com você Pelo amor de Deus Ela tá bom, minha filha Venha Pronto Encheu o bucho, ó Agora vai dormir Ufa Meu Deus Eu acho que eu vou Pitar essa aqui Como luz automática Pronto Ai, e é isso, gente É isso Nossa vida É essa Aqui a gente já vai Começar a cuidar de novo Ó, já tem berinjela A gente já vai colher E vamos vender Pra eu finalizar, tá, gente? Mas só amanhã de manhã Tá? Pra eu finalizar aqui Só vendendo Ok Ó, meu povo Tava com sono Deixa eu ver São cinco da manhã Seis da manhã Ai, a menina já acordou Pronto Vai comer alguma coisa? Vai Vai comer umas fritas De manhã cedinho E é bom tu ir brincar Um pouquinho, sabia? Pra diversão dela Ficar Ficar de boa Pelo menos, gente Eita O ônibus escola já Já vem Vai chegar já Pronto Vem pra cá Anda Vou tirar a fotinha aqui, gente Tirar a fotinha Pelo menos fez a lição de casa Chegou Pipi, pipi, pipi Aê Bora, garota Ir pra escola Anda Isso Olha que lindinho Ai, gente Vai ser aqui a capa, tá? Eita Vai ser aqui a capa Ah, que fofurinha Vou dar o spoiler, tá, gente? Não tem problema, não Não dá um spoilerzinho de nada, né? Pra vocês Não tem problema Tá? É um spoiler de boa Um spoiler tranquilo Se voltar pro jogo, né? Pelo amor de Deus, gente Por favor Tchau Bom dia de aula Pronto E aí? Deu tudo certo? Hein? Só falta tomar um banho Vai tomar um banho, vai E você, né? Nada De criança, né, gente? Nada Bom, vamos começar a fazer o seguinte Eu vou pegar Colher vários Vou colher logo Vou regar Vocês falaram pra eu ir colocando na geladeira? Alguns desses, né? Sei lá Pra gente não precisar ficar comprando berinjela Só que aí, gente Eu acho que Vamos comprar As compras mesmo, né? Não Ah, o jardineiro chegou Pelo menos vai ajudar com alguma coisa, né? Aí, ó Vai colhendo Mulher, colhe Porque senão o jardineiro colhe Vai colhendo, vai Eu sei que tu tá com fome Ai, Jesus Já era Bom Vamos lá Almoçar Sanduíche de carne, vai Almoça logo Enquanto ela vai almoçando Eu vou olhando aqui, gente O valor das berinjelas Deixa eu vender logo isso, ó Temos 2.420, né? Vou vender esse aqui Que é 850 E aqui nós temos 143 berinjelas, gente Quanto que vai dar isso? É uma por uma? Uma custa 17 Tá, gente Vamos lá Olha aí, ó 4.000 Se uma custa 17 5.000 Eita Tá melhorando Calma que tá melhorando 6.000 Chega a 7.000 Essas que tem aqui, gente Não, não chega a 7.000 Chegou a 6.720 Tá? Ok Agora Gente, cadê o mapa do homem? O homem do mapa já são mil Ô, Jesus do céu Jesus amado Tá, gente Vamos chegar a 9.000 Será? 7 7.000 8 Vai, 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 vai Chega a 10 Chega a 10 Chega a 10 8 9 Não vai chegar a 10 Ou vai Não vai 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 chegar a 10 10 Olha aí, gente Vender a berinjela é bem melhor Tá Só que agora o mapa do homem sumiu, gente Nesse dos três lagos Não Apagar logo também Ai, gente Tô com raiva já, ó Tô tentando fazer as coisas certas Não tá dando certo Ah Fica por isso mesmo Nossa Chatice, viu Vamos Ó, dá pra colher aqui, gente Dá pra colher a laranja Dá pra plantar, né O que a gente pegar aqui Será que dá, gente? Laranja Ou não Deixa eu ver Ai, não Tem que, né Não é que nem o The Sims 4 Que colhe A gente pode ver no inventário, né E as vontades dele, olha Gente Isso aqui é das vontades? Não, as vontades é isso aqui Ai, não sei qual é Ai, porque tá difícil mesmo, gente Tá difícil Tá complicado É muita coisa, né Pra gente resolver Pronto, pegou Olha o cachorro Querendo atacar ele 9 laranja Laranja sem graça Tá Dá pra eu plantar essa laranja? Vamos fazer o teste logo Né Pera aí Deixa eu voltar Não dá, gente Então A laranja sem graça Vai ter que ser vendida Por quanto? Nossa Só isso Sou mais Investir em berinjela Tá, gente Berinjela Tá arrasando aqui Bom Então vamos fazer o seguinte No próximo episódio Eu faço uma reforma Com o dinheiro que a gente tem Tá Porque eu vou aumentar a cozinha Vou mudar a fachada E vou aumentar o quarto Da criança Eu acho que eu vou tirar Esse lago Véi, tá, gente Dá em nada Esse aqui Tiro o lago Aumento o quarto Da criança Né Se eu for colocar o lago De novo vai ser mais pra cá Ó Mais de boa, né Mas enfim, gente Vamos ver aí Como é que vai desenrolar as coisas Tá certo? Ele vai vir aqui depois também ajudar Cuidar de vários E é isso, gente Bom, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deu um monte de coisa errada Mas é isso mesmo, tá, gente The Sims é assim Se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau